Bom gente, quem está participando dessa inauguração também, Renato Julião, ele que acompanha, conhece todo o território aqui de Iralçuba, é presidente também das associações, da federação, das associações e mais uma, é a décima passagem de morada, eu queria se eu falasse um pouco de mais uma inauguração de passagem de morada aqui em Iralçuba, desse território gigantesco, que não deve ser fácil administrar uma cidade desse tamanho territorialmente. Boa tarde, Jorge, boa tarde a todos os internautas, todos os seguidores do seu blog. Bom, para a gente que faz o movimento social, a gente que anda muito desse sertão da Iralçuba, a gente se depara com situações bem críticas no inverno e uma passagem de morada dessa aqui tem um valor sentimental, não é só um valor financeiro, mas sentimental para quem mora na região, para quem passa por aqui visitante, então a nossa prefeita está de parabéns, mas a gente costuma parabenizar o poder público, mas quem está de parabéns é a comunidade que recebe uma obra riquíssima nesse poste e é uma satisfação muito grande, né, cada dia que se passa de Iralçuba só cresce, a gente que tem outro segmento, como você disse, a gente que representa a federação, aqui na região nós trabalhamos com construção de sistema de placa, agora há pouco foi entregue mais de 500 kg de semente do horo de plantar, também parceria via prefeitura, movimento social organizado e ainda tem mais coisa vindo, né, estamos agora com um projeto chamado Proáguas, que a gente está com essa parceria também, nós temos um outro projeto que é fomento rural, que é via governo federal, governo do estado e também via prefeitura, onde estamos no estudo de identificar mais de 30 agricultores para que a gente possa ajudar financeiramente para quem tem uma vida melhor, então a luta na Iralçuba é essa, não para como você está vendo. Renato, mais dois assuntos que eu queria, você é uma pessoa que conhece a região toda, eu queria que você falasse sobre o homenageado, né, seu Gerardo, né, e eu queria que você comentasse um pouco, né, dessa importância da pessoa estar sendo homenageada, quem contribuiu muito, agora está sendo homenageado. Pronto, o seu Gerardo Balbino, como eu conheci de perto, ele realmente tem esse potencial, foi um grande pecuarista aqui na região, uma família grande, então, realmente, quem teve a ideia de homenagear, acertou, realmente, viu, é merecedor essa homenagem. Outra coisa, Iralçuba está à frente, a gente fala de raspagem de estradas, de manutenção de estradas, mas aqui, o baluamento de estradas, que é um diferencial, né, para quem não conhece, eu queria que você falasse um pouco. Pronto, a gente ouça muito os vereadores falando que conseguiu uma verba no Estado, no nível de governo federal, mas há uma luta também do movimento social, existe um conceito chamado, conceito de gestão compartilhada, que ali tem representantes de diversos partidos, eu represento a federação e a gente vai para uma escolha, para uma votação, e a gente tem essa intuição, que temos que votar, não pela emoção, mas sim pela razão, de onde precisa melhorar uma estrada, e aí a gente está no caminho certo, já são diversas estradas que foram melhoradas, e tem mais uma demanda muito boa para que outras também possam ser contempladas. Obrigado.